Música O governador Eduardo Leite anunciou na FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, que deve encurtar o prazo para o pagamento de parte da dívida da saúde. Os 216 milhões de reais empenhados desde 2014 devem ser pagos em 16 vezes e não mais em 36 como estava previsto. Nós demos prioridade a resolução do pagamento daquilo que já sido empenhado, ou seja, não preciso buscar espaço no meu orçamento deste ano, porque já tinha sido empenhado em orçamentos dos anos anteriores. E aí a questão é a financeira. E organizamos um cronograma de pagamento que atenda os municípios dentro do mandato dos atuais prefeitos, começando agora em junho e indo o pagamento até setembro do ano que vem. Muito recurso ficou de ser repassado, os municípios assumiram para deixar de investir em outras áreas e com isso atrasou a demanda na saúde mesmo. Então, esse recurso que vem agora, acho que vem bem e certamente os municípios agradecem.